Música No vídeo de hoje eu trago para vocês um suco um suco natural que aumenta a imunidade em tempos de pandemia um fruto acessível a todos dois frutos dois frutos um só já é ótimo para a saúde, mas os dois juntos transformam-se em uma bomba do bem no nosso organismo então vamos lá para a nossa cozinha preparar esse suco maravilhoso estamos aqui na nossa cozinha e vamos estar mostrando para vocês os dois frutos do que eu falei um deles é laranja pão para um monte de coisa de uma laranja de um limão e um litro d'água olha só nós temos aqui a laranja e o limão e aqui nós temos ela picada olha só tu pica direitinho para ir para o liquidificador o limão e a laranja juntos é uma potência de vitamina C e aí você vai estar colocando olha só com casca vamos estar colocando no liquidificador o limão e a laranja com casca gosto do limão taiti até tenho na horta vocês podem ver que tem no nos vídeos nós temos ali o limão o limão taiti vamos estar agora batendo nosso suco está pronto o nosso suco e nós vamos estar agora passando ele numa peneirinha vamos estar usando vamos estar usando uma peneira para tu tirar toda a massa você pode estar aí adoçando a gosto do jeito que você do jeito que você quiser todo dia esse suco você vai estar aumentando com toda certeza a tua imunidade vamos estar mexendo o açúcar que eu já coloquei coloquei duas colheres de açúcar e aí e aí Uma delícia. E nós damos força para continuar lutando, continuar vivendo no meio dessa pandemia. Quero agradecer o tio Sebastião, a tia Neuza, por ter trazido essa receita com essa combinação de dois frutos maravilhosos. Você que não é inscrito, acabou de passar por aí e está vendo essa receita maravilhosa, esse suco. Se inscreva, compartilhe o nosso Cantinho da Roça. Faça parte dessa família que está crescendo dia a dia. E um abraço a todos vocês. Não esqueça de ativar o sininho, senão você não vai estar recebendo as notificações do nosso Cantinho da Roça. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. E aí E aí